Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Aninha Campos, adestradora de cães e você está no canal da Cão em Foco Educação Canina. Sejam muito bem-vindos! E hoje nós vamos fazer mais uma comparação de raças pra vocês. Lembrando que não são vídeos tendenciosos aqui, tá? Eu passo a realidade de uma raça e de outra pra que vocês comparem e escolham a melhor para vocês, porque não existe isso de eu falar qual é a melhor na minha opinião. Então vocês têm que avaliar e descobrir qual é a melhor opção. Eu não estou puxando sardinha nesse vídeo nem pra um lado nem pro outro. Eu falo a realidade de cada uma dessas raças, ok? Hoje nós vamos falar sobre o pastor alemão e o pastor belga de Malinois. É uma briga boa, hein? Bora pro vídeo, solta a vinheta! Origem O pastor alemão se originou na Alemanha a partir de raças de cães pastores já existentes no país. Seu criador foi Max von Stephanitz. Sua intenção era criar um cão de trabalho que fosse forte fisicamente, inteligente, atento, seguro, autoconfiante e versátil o suficiente para se tornar um ótimo cão de companhia. Eis que por todas as qualidades que vemos no pastor alemão atualmente e a presença dele em famílias e em cães de polícia, que Stephanitz conseguiu ser muito bem sucedido. Já o pastor belga Malinois se originou na Bélgica. Seu criador foi o professor e veterinário Adolf Riel. Ele conseguiu criar um dos cães mais atletas e protetores conhecidos. É um cão utilizado principalmente pela polícia no mundo inteiro e em provas que testam o seu equilíbrio, obediência, guarda e físico, como chutzum e mojorim, por exemplo. Porte e aparência O pastor alemão pesa 22 a 40 quilos e a sua altura de 55 a 65 centímetros na cernelha, entre fêmeas e machos. Pode ter pelo curto ou mais longo, nas cores creme a dourado escuro e preto nas costas e acinzentadas dos pastores de trabalho. Quando ele é filhote, costuma ser quase todo preto e durante o crescimento as cores vão clareando e as orelhas costumam subir naturalmente. E em alguns casos pode-se utilizar talas feitas apenas por veterinários. O Malinois tem um porte atlético. É um cão leve e ágil com musculatura desenhada. Sua altura pode variar entre 56 a 66 centímetros na cernelha e o seu peso entre 25 a 32 quilos. Sua estrutura física permite que ele faça parte das poucas raças mais versáteis do mundo. Suas pernas longas permitem saltos altos e muita velocidade na corrida. Sua cor pode variar entre o fulgo claro e escuro, com máscara e pernas pretas, ou não. Temperamento O pastor alemão, apesar de ter personalidade forte, é extremamente amoroso, amigo, fiel à sua família, adora crianças e se socializado desde filhote, tende a se dar bem com outros cães. Por se tratar de uma raça de guarda, naturalmente, ele é mais reservado com estranhos. Porém, dependendo da sua criação, ele pode chegar a ser totalmente amigável. O temperamento do pastor se adapta muito bem na vida familiar. É um cão conhecido como babá por gostar e ser super paciente com crianças. Se apega muito com as pessoas e tem uma docilidade maior que facilita o convívio. O Malinois é um ótimo companheiro, amoroso e brincalhão. Porém, a sua agressividade é um pouco mais aflorada com estranhos. Tem muito mais energia que o pastor. Precisa de adestramento para controlar seu comportamento. Suas brincadeiras são mais brutas e é um cão mais difícil de manter equilibrado dentro de uma residência familiar. Eu e muitos outros profissionais não consideramos o Malinois como um pet. É um cachorro com um ótimo perfil para o trabalho, mas não para a família tradicional. Só tenha um se realmente estiver preparado para oferecer toda a atenção e educação que ele precisa. Pois se ele for negligenciado nesse ponto, ele pode desenvolver muitos problemas comportamentais e dá muita dor de cabeça. Energia O pastor alemão é rico em energia, adora trabalhar, correr, brincar e exige bastante atenção. Não é uma raça preguiçosa, não gosta de ficar sem atividades por muito tempo. Não ache que só porque ele se adapta muito bem na família, que significa que possa ficar dias sem passear e sem atividades. Pelo contrário, leve-o para correr, faça enriquecimento ambiental, caminhe todos os dias, adestre-o se possível e mantenha-o sempre em atividades. O Malinois é um cão considerado hiperativo naturalmente. Não para quieto por nada nesse mundo. Vasculhe a cada ponto da casa procurando coisas para fazer. E se não acha, ele irá inventar alguma atividade com certeza. Uma de suas maiores características é a fascinação por usar a boca. Ele morde tudo, rói tudo. Brinca usando a boca constantemente. Também pode saltar ou subir em muros médios a altos ou escalar lugares para subir no telhado, tal como um gato. Ele também precisa muito correr. E ele consegue fazer isso por muito tempo. Caminhadas de áreas tradicionais é pouco para esse canino rico em energia. Adestramento. E aí pessoas, já se inscreveram no canal? Não? Então se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo, deixa o like para eu saber se vocês estão gostando ou não. E também porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. Segue a gente nas redes sociais, tem conteúdo lá no Instagram praticamente todos os dias. Agora que você já se inscreveu no canal, você pode continuar assistindo o vídeo. Nesse ponto, as duas raças são bem parecidas. Tanto o pastor quanto o Mali são muito inteligentes e ótimos para serem treinados. Ambos precisam de socialização desde filhote. Não apenas com pessoas e animais, mas com barulhos e situações estressantes também. E uma pequena diferença vai para o quesito teimosia. O pastor costuma ser um pouco mais submisso que o Malinois. Que quando está com o drive alto, entenda como o drive o impulso, o instinto ou uma vontade muito forte, tende a se tornar surdo para comandos, se não for muito bem adestrado e controlado. Qualidade na guarda. Nem preciso dizer que ambas as raças se destacam nessa função. Tanto o pastor quanto o Mali são muito utilizados no policiamento pelo mundo todo. O Mali leva uma pequena vantagem por ser um cão mais leve e atleta. O pastor alemão, por ser mais pesado, ele não consegue escalar todos os lugares, ser carregado no colo ou correr por muito tempo como o Mali. Mas ainda assim, é um dos cães mais utilizados, cuja qualidade na guarda vem sendo mantida durante séculos. Problemas comportamentais. Os problemas mais comuns nas duas raças são destruição, excesso de latidos, agressividade exacerbada ou docilidade extrema, hiperatividade, teimosia, estresse e automutilação. Praticamente todos esses problemas são devido a falta de atividades e educação. Deixar um desses cães entediados não é uma boa escolha. Saúde. Os problemas de saúde mais comuns do pastor alemão são desplasia coxofemoral, mielopatia degenerativa, torção gástrica, doenças do coração em geral. E os problemas de saúde mais comuns do Mali são desplasia coxofemoral e do cotovelo, atrofia progressiva da retina, sensibilidade à anestesia, torção gástrica e epilepsia. Como adquirir? Pesquise canis das raças, faça uma seleção, ligue, vá conhecer pessoalmente, veja a higiene do local, peça laudos de saúde, entre em grupos do Facebook das raças, peça referências, pergunte qual é a finalidade da criação, não compre em sites da internet, nem em pet shops que você não pode conhecer o canil, cuidado com fábricas de filhotes ou com criação fundo de quintal. Qualquer criação fora da especializada pode ter doenças genéticas, problemas de comportamento no geral, como agressividade ou medo que são herdadas dos pais. Também recomendo a preferência por pedigree CBKC. Então é isso pessoal, conta aqui embaixo qual é a raça que você mais se identificou desse vídeo, ou pastor alemão, ou malinois. Se vocês tiverem mais alguma coisa acrescentada ao comportamento de cada um desses cachorros, pode acrescentar aqui embaixo que eu adoro ler. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo.